Papai, o tigrinho, o tigrinho tá com o rabo empinado, cara! Esse tigrinho é o tigrinho malvado que fica roubando dinheiro nos cassinos online! Ei, peraí! Ei, tigrinho, o Xandão vai te pegar! O papai caiu e logo vai subir aqui, eu acho, porque eu vou derrubar o próximo vilão, que é o Hulk, cabeça de tuba... Nossa, filho! Uou! Filho, eu tô ouvindo todo mundo caindo! Peraí, eu vou subir aí com a minha teia! Vai derrubar, cara! Vem, gente, veja bem, escolha! Ó, agora eu escolho derrubar o incrível Venom! Nossa! Não, papai, você acertou o Hulk! Oxe, não caiu ninguém, não caiu ninguém! Não caiu ninguém, peraí, eu vou pegar embalo na corrida... Oxe, um helicóptero! Um buzzard! Toma, Hulk! Ah! Filho, eu tô de volta aqui em cima! Não tá se dando! O que você quer fazer? Peraí, peraí! Ó, 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 ó! Ah! Peraí, peraí! Olha ali, olha ali! Peraí, peraí, peraí! Vai! Vê! Ó, ó! Ó, ó! Ó, peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Ah! Uhul! Caraca, cara! Agora que caramba, você vai explodir! Uou! Uou! Papai, eu achei o carro da polícia, eu vou pegá-lo, eu vou pegá-lo! Filho, isso pode ser uma cena de cinema! Uou! Uou! Peguei o carro, papai! Aonde posso te encontrar? Eu estou aqui embaixo, no hangar, filho! Ai, meu Deus, eu vou ter que achar uma forma de pular no hangar, meu papai! Pra isso, eu vou apertar esse botão! Ah! Ah! Uhul! Quase que eu vou cair no hangar! Ah, papai! Eu vou pular, cara! Nossa! Eu vi o seu carro voando lá na frente! Papai, vamos ver se a gente encosta na hélice do barco! Filho, vamos ver, vamos ver, ó! A gente pode tentar subir isso aqui pela... Pela... Pela escada! Cadê a escada, papai? Aqui, seu cegueta! Tenta subir! Aqui, cegueta! Estou subindo! Ah, não está subindo! Quero ver você subir comigo te atrapalhando! Ai, não, não, não! Não, não, não! Não! Ah, droga! Não vai subir comigo te atrapalhando! Não! Pode subir porque eu sou bonzinho, cara! Ah, você não tem é graça! Olha só! Filho, a sua cabeça... A sua cabeçona está brilhando! É porque ela está molhada! Eu botei dentro da água! Olha aqui, a gente pode subir nesse navio e descobrir o que é que eles estão transportando! Psss! Filho, eu acho que são mercadorias da AliExpress sem nota fiscal! Meu Deus, papai! Olha aqui os produtos! Filho! Um monte de bananeiras agora! Isso é uma grande... Isso é uma enorme ameaça à nossa democracia! A gente não pode deixar esses vagabundos, bandidos, transportarem mercadorias de outros países para o Brasil! Olha só! A gente vai ter que bater em todo mundo! A gente vai ter que jogar o chefe do navio para o tomarão! Exato, filho! Aqui, deixa eu pegar aqui, então, a cura para todos os sonegadores! Aqui, ó! Vamos sacar aqui bombas nesses containers, filho! E eles não vão sentir nem metade do que as suas compras sofrem nas mãos dos correios! Né, filhão? Sim, papai! Não vão sofrer nem a metade! E a gente não gosta de produtos falsificados! Mas... Odeio! Filho! Tá na hora do pau! Agora a gente vai subir essas escadas e procurando o chefe da quadrilha! Filho! Eu não sei o que você tá procurando, mas eu tô nadando de uma forma muito engraçada, filho! Cadê? 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 Com o passo aperto? Deixa eu ver! Uhul! Deixa eu ver! Olha só! Também é um golfinho, cara! Olha isso! Uhul! Olha que incrível! Uhul! Papai, a gente vai ter que jogar alguém pro tubarão! E sabe quem eu acho que vai jogar? Hã? A Alequina! A Alequina? Será que a Alequina vai ser jogada para os tubarões? Vamos lá na praia, porque ela deve estar lá na ponta do pier! Yeah! Bora! Ai! Eu tô com tanto medo desses tubarões! Eu... Uma mulher tão linda, maravilhosa! Hã? 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 Ai, eu tô me sentindo triste e solitária! Eu só queria um amiguinho Sharkboy pra ficar comigo e me confortar! Hã? Ela quer um amiguinho Sharkboy, filho? Isso é muito bizarro! Olha só! E ela tá apoiada na cerca, filho! Tem que tomar muito cuidado com essa lacraia! E tem o Hulk também, cara! Eu não sei o que ele tá fazendo ali! Isso é uma baita baboseira! Vamos fazer o seguinte, filho! Vamos pegar os nossos carros mágicos! Nós temos três opções! O carro de alienígena! O quadro... Que isso? Qual foi, cara? Toma teia! Mais morales! Toma teia! Toma teia! Perdeu a emoção, perdeu a emoção! Calma aí! Perdeu a emoção, perdeu a emoção! Qual? Perdeu total a emoção! O que você ia fazer? Pular dentro do mar! Joga! Vai, vai, vai! Pula dentro do mar, então, cara! Olha ali, filho! O clone do cara que me bateu! Toma! Será que ele nada? Será que ele nada? Mas não vai ser que ele nada! Ele nada e ele voa! Elas queiram! Papai! Agora ninguém vence a gente! Nobody win ourselves! Agora pula e vamos fazer uma disputa de paraquedas! É sério, pai! A disputa é no lago do cemitério? Então, vamos embora! Eu acho que eu vou vencer! Quem cai no lago do cemitério? Naquela ilhazinha do meio do lago, hein? Tá, tá bom, tá bom! Olha, já tô descendo! Olha lá, pessoal! Aqui ali na minha frente é o cemitério! Olha lá! Aquele ali eu tenho que cair bem na ilha! Bem na ilha! O papai tá chegando! Eu vou cair em cima do caixão! Eu vou fazer 50 pontos, filho! Eu vou fazer 50 pontos! Deixa eu ver! Uhul! Em cima do caixão! Eu sou o melhor do mundo! Deixa eu ver! Oh, 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 oh! Calma lá! Calma! Papai tá me atrapalhando! Ainda bem que eu peguei um papo! Aí! Aí! Tem que ter obstáculo! Tem que ter obstáculo! Não! Eu não vou conseguir! Ah! Você venceu, cara! Porque quem cai primeiro tem a vantagem! Sim! E eu tenho muito mais poderes do que você! Porque você é um bebezinho! E eu sou um super adulto! Sim! Se inscreva no meu canal! Subscreva no meu canal! Whiteboard and Bones! Ele é mais que ele é mais! Pronto! Falei em 3 línguas diferentes! Filho! Pede pra galerinha verificar o novo recurso de faixas de áudio! Pra aumentar a concorrência do YouTube mundial! E você puder assistir! O áudio dublado por uma e a! Obrigado! Sim! Tchau!